Bora Antônio, é nóis Boa tarde galera do YouTube, beleza? Vídeozinho diferente aí Aí é nóis, hein? Botoca do Antônio Manieri Valeu maninho Valeu pela oportunidade aí de pilotar essa nave aqui Essa moto é show A gente só não vai pegar a rodovia Vai dar um rolezinho aqui na cidade mesmo Acabamos de fazer uma visitinha lá pro Marcião Roadrunner Abraço Marcião, valeu Mano, esse ronco aqui tá tesão, hein? Mano, esse ronco aqui tá tesão Ó, tá vendo ali na esquina onde tem um cadete? Tô trampando ali Barracão da esquina ali É nessa rua aqui, ó Então é isso aí Tamo indo lá no Rodrigão O cara que fez o trampo na minha XJ Ô, o cara é fera, hein? Não é por nada não Mas quem olhar a minha XJ de perto aí, ó Não fala que foi uma moto que caiu, cara O cara é muito profissa, mano Vamos ver se ele tá lá ainda Já tá pra fechar a oficina dele Quase seis horas já Antônio A oficina do cara é lá onde tá aquela moto, cara Se você não quiser pôr a sua moto aí, não tem problema Não, demorou, cara Dá nada? Nada Tem que pegar um pedacinho de terra Então não dá nada Caramba É bruto, hein? Nossa, o pedacinho é diferente Parece que não toma, né? Dá hora, hein? Diferente, cara Vixi, esse é, cara Ó, só de subir ali, ó Já se escurre Falou Falou Isso aí Fizou uma visitinha aí pro Rodrigão O cara bom tá aí, ó Que é um bom profissional pra mexer aí na moto Dá um talento mesmo, é o Rodrigo Recomendo Gente boa também E aí E aí E aí E aí Nossa, vai no pelo mesmo, Antônio Vai no pelo Antônio é louco Ah, mano, não resisti Eu falei pro Antônio, vamos pegar uma pistinha lá Mas só um pedacinho também Vai Antônio, pode sumir aí Que eu busco ser, mano, tô de 750 agora Olha que cuzão, o cara não sai da frente mesmo, né Olha que cuzão, o cara não sai da frente mesmo, né Nem vi quanto deu ali Acho que 246 Forte o bagulho, hein Você é louco, tio Forte pra caralho Cadê o Antônio? Olha ali Mano, tesão, hein Muito louco a Z Nunca tinha andado na Z 750 Gostei do bagulho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu percebi mesmo, cara. A moto dá uma chimada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Caralho, cadê esse todo, mano? Antônio acelera pra caralho também. E aí, man, man, man... Man, eu sei que não sei, velho. Vamos lá. E aí, curtiu, mano? Vixe! Não sabia que era forte assim essa moto não, cara. Acabou uma pedida da minha na volta. Ah, tá. Não, o pézinho dentro, né? O pézinho dela é difícil. Ficou legal? Bota até forte pra cacete, velho. Você é louco. Ó o frio, hein, mano? Tá, imagina você aí no pelo. Valeu, Antônio. Gravar por segurança, né? Vai que acontece alguma merda aí. Nossa, não faz barulho nenhum essa merda. Se acostuma é foda. Não, não faz barulho nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Tony, eu percebi ela dançando Eu percebi ela dançando Percebi Põe o amortecedor em direção, resolve Na internet é 900 conto Falou tio? Falou tio Falou tio Falou tio É isso aí, valeu Antônio Tamo junto sempre, maninho Parcedão, Antônio Manieri Amigo pra todas as rodas E aí, valeu Antônio Manieri E aí, valeu Antônio Manieri E aí, valeu Antônio Manieri E aí, valeu Antônio Manier Tchau. 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 Tchau.